Padruga, senta. Chiquinha, senta. Pega, Druga. Ele vai, não, porque tá com medo da água. Ele é muito dorme sujo. Não, cuidado pra não jogar água na orelha dele, já. Tem, tu tem o que, Isaac? É isso aí. Ele quer brincar com ele? Não, deixa ele brincar com a Chiquinha. Isaac, tu tem quantos anos de experiência com cães? Madruga foi adotada em que ano? Quando tinha quantos anos? Pequenininho, 37 dias. Vai fazer 4 anos. Tá, pega. Então eu tenho 9 anos de experiência com cachorro. 9 anos e aí tu tem quantos anos? 9. Tá certo. É isso aí. Isaac, tem experiência com cães desde quando nasceu, foi? Ô, Chiquinha, por que tu não pega o pano, hein? Tá só querendo que eu pegue o pano pra brincar de cabo de guerra, bora? Isso. Isso, bora, bora, vem. Vem, Madruga, chega. Vai, Madruga, pega. Ele quer isso aqui, ó, que eles querem. Cabo de guerra. Com um erro, ele morde minha mão. Taba que me asnoi já. Fica. Vai, Nham. Madruga. Madruga. Não. Fica. Ele viu o Fred ali, ó. Só que o Fred foi ligeiro e entrou ali, mas... Se fosse em cima do Fred, o Fred ia morder ele. Bora, vem. Pega. Vem. Pula. Ó o Nick. Pega. Ó o Nick ali. Volta. Ah, vai ele marcar território. Cachorro é territorial demais, hein? Madruga. Passe pra casa. Vá. Passe pra casa. Chiquinha. Bora. Canto. Canto. Vai. Toma. Pega. Ele era tão simpático, velho, mesmo. Mordeu ninguém. Tá confundindo o Beethoven com o Ralph, né? O Ralph, não. Que mordia todo mundo. É o Beethoven. Mordeu ninguém. Mordeu ninguém. O Beethoven era legalzinho. É o Beethoven. O Beethoven não mordeu ninguém, não. Mordeu ninguém. Solta. Não. Bem de boaça. Não. O seu nome tem um filho de autoridade. Ele fala. Não. 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 Ele soltou quando eu falei. Não. Mostrou um senhor de autoridade. Senta. Madruga. Senta. Senta. Madruga. Madruga. Senta. Senta, Madruga. Madruga. Senta. Só vai ganhar o pano se sentar. Senta. Só vai ganhar o pano se sentar. Senta. Isso. Fica. Fica. Só vai ganhar o pano se sentar. Madruga e Chiquinha. Madruga. Madruga. Fica. 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 Pega. Negócio dele é ir para ali. Isso aqui que ele quer ali. Corre da mangueira. Lá para que minha mãe já. E aqui. E a Chiquinha não corre não da água. Ela corre um pouquinho, né? Mas lá deixa ela você tomar banho. Ela corre o que pode. E é isso aí, galera. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Ativa o sininho das notificações. Canal meu bu. Diretamente aqui de Maceió Alagoas. Tamo junto. E deixa aí os seus comentários. O que vocês acharam desse vídeo. Tchau. 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 Tchau.